Olá, boa noite. O governo de Minas assinou um termo de medidas de reparação dos prejuízos causados pelo rompimento da barragem Mina Córrego do Feijão, de propriedade da empresa Vale. Ao longo das edições Opinião Minas, nós estamos recebendo virtualmente os secretários do Estado para saber quais medidas práticas da pasta estão previstas no termo. Hoje nós vamos falar dos projetos de infraestrutura e mobilidade. Nosso convidado de hoje é o secretário de infraestrutura e mobilidade de Minas Gerais, Fernando Marcato. Olá, Fernando, boa noite, tudo bem? Boa noite. Fernando, vamos começar. Então, a gente está falando, trazendo ao longo das nossas edições aqui secretários para participar com a gente, falar o que compete da pasta deles, que lhes cabe, sobre esse termo que foi assinado. Então, hoje a gente vai falar de infraestrutura e mobilidade e um dos principais projetos seria a construção do rodoanel. Eu queria que você explicasse o que é esse projeto. É isso mesmo. O termo de reparação tem um anexo que se chama anexo de mobilidade. E esse anexo tem aproximadamente 5 bilhões de reais reservados para investimentos viários e de melhoria da nossa malha em todo o Estado. Com relação ao rodoanel, esse é um projeto muito sonhado, muito esperado. Ele vai demandar um aporte de recursos bastante importante por parte do Estado e vai ser desenvolvido no modelo de parceria público-privada. Ou seja, o que a gente vai ter nessa modelagem? Todas as obras estarão em um único contrato e, além disso, o vencedor da licitação, a empresa que vencer a licitação, ela vai estar obrigada também a fazer a toda manutenção do anel viário, que serão mais de 100 quilômetros a serem construídos do zero na região metropolitana e fornecer, por exemplo, auxílio ao usuário, SAMU, ter todas as melhores condições de pavimento nos próximos 30 anos para acelerar e melhorar a mobilidade da região metropolitana e a logística de todo o Estado. Secretário, em relação ao projeto do rodoanel, os moradores, a sociedade foi ouvida, é um acordo que prevê também a fala deles para poder traçar essas prioridades, para saber de que fato a construção desse rodoanel afeta a sua vida, a sua cidade, o seu entorno? Com certeza. Nós realizamos, é uma exigência legal, nós estudamos esse projeto por mais de um ano e aí, no início desse ano, iniciamos as consultas e audiências públicas. Foram 60 dias em que todos os documentos e estudos foram disponibilizados para o público e nós realizamos seis audiências públicas ao todo, em várias cidades, em Contagem, em Betim, em Brumadinho. Realizamos uma também na Bolsa de Valores de São Paulo para atrair investidores. Então, nós fizemos essa escuta e, além disso, reuniões individuais com todas aquelas associações, pessoas que nos solicitaram as reuniões. Então, essa questão da participação popular, ela é fundamental para nós. E qual o resultado disso? Nós recebemos um conjunto de sugestões e eu citaria aqui duas muito importantes. uma sugestão de alteração de parte do traçado por parte da Prefeitura de Betim e a outra por parte da AMDA e do Fórum de São Francisco, que congrega ali um conjunto de associações, condomínios da região de Casa Branca, em Brumadinho. Esses dois traçados que nos foram informados e passados, eles estão agora, nesse momento, sendo reestudados para que a gente possa trazer uma resposta efetiva e, se os estudos assim mostrarem, abarcar essas sugestões para melhorar o nosso projeto. Em relação à questão do rodanel, haverá cobrança de pedágio, por exemplo, secretário? Está previsto isso? Está previsto, sim. O anel será construído em alças, a alça sul, que é da região de Brumadinho, a alça sudoeste, que pega a região de Betim, a alça oeste, que pega Betim e Contagem e a alça norte, que pega os municípios ali do vetor norte até Sabará. No momento em que cada uma dessas alças são colocadas em operação, passam a funcionar, haverá cobrança de pedágio. Mas esse pedágio, ele vai ser inovador. Pela primeira vez no Brasil, um projeto vai ter o que a gente chama do mecanismo de free flow. O que é isso? Pagar pelo uso. Então, você não vai ter mais praça de pedágio no rodoanel. A pessoa, o usuário que entrar no anel e percorrer um quilômetro, vai pagar por um quilômetro. Aquele que percorrer 100 quilômetros, vai pagar 100 quilômetros. Então, você gera uma melhor justiça tarifária e tudo vai ser por meio de tag ou eletrônico. Então, a pessoa que usou o anel, digamos que ela não tem o tag, que é aquele mecanismo que você cola ali no vidro do seu carro e ele já manda pra débito automático. Se você não tiver isso, você pode, assim que você chegar em casa, entrar no site, no site do rodoanel, e fazer o pagamento na hora do pedágio. Então, é uma modernidade, é uma facilidade pro usuário e, acima de tudo, a justiça tarifária. Realmente diferente. Um projeto realmente inovador, né? Diferente. Porque paga-se pela questão do uso, do quanto você usou. Não é mesmo? Bom, secretário, outra questão que eu queria saber em relação a essa questão da infraestrutura ainda. Tem aí, dentro desse termo, uma questão da recuperação funcional de alguns pavimentos em diversas regiões, com investimentos altos, né? E aí, diferente de fazer aqueles tapa-buracos, que geralmente eles não resistem, por exemplo, ao período chuvoso, a recuperação vai ser mais funcional e vai dar uma vida útil melhor ao pavimento. De onde a gente está falando? Como será essa reestruturação, essa reconstrução? Essa é uma ótima pergunta. A gente sabe que o Estado tem uma situação da malha rodoviária muito ruim. Nós temos que manter no Estado 26 mil quilômetros de malha pavimentada e 5 mil quilômetros de malha não pavimentada. Pelo nosso levantamento, no DR, nós temos quase 4 mil quilômetros em situação ruim ou péssima. O que isso acontece? O que isso gera? Gera dificuldade de locomoção da população, do produtor rural que perde a sua carga, também, e mais importante, do sistema de saúde, ou seja, um polo regional que tem um hospital regional. A população precisa se deslocar, a ambulância precisa se deslocar. A gente sabe de histórias, inclusive, em que você quebrou a ambulância no meio do caminho porque a situação estava muito ruim. E a gente vê, já há muitos anos no Estado, quando assumimos aí essa gestão, os valores de investimento em manutenção rodoviária vinham caindo vertiginosamente, até pela situação fiscal do Estado. E isso fez com que esses 4 mil quilômetros se tornassem intransitáveis. Eu costumo dizer que a gente está costurando em pano podre. O pano não aguenta mais remendo. A gente tem que trocar o pano. O pano do sofá já está velho demais, não dá mais para remendar, precisa trocar. E é justamente isso que a gente vai fazer. É trazer mais de 700 milhões de reais previstos neste acordo para melhorar um conjunto desses trechos que têm maior tráfego. Você vai encontrar melhorias na Zona da Mata, no Triângulo Mineiro, por exemplo, Berlândia Prata, na Zona da Mata, Manho Mirim, Ipanema. Você tem também no Sul de Minas um conjunto de rodovias em péssimo Estado. Tem também no Norte, o Norte do Estado muito sofrido, também vai ter obra de pavimentação importante no Norte do Estado. Então, tem um conjunto de melhorias e cujos projetos nós já concluímos. O que isso quer dizer? Quer dizer que no momento que nós tivermos a autorização da Assembleia para que a gente possa gastar este dinheiro, nós já temos as empresas contratadas. Então, o bem-estar da população, nós já temos projetos prontos, o bem-estar da população, a população já vai começar a ver benefícios esse ano, resolver esses problemas esse ano. Então, é muito importante esse termo de reparação que vai beneficiar o Estado inteiro. As obras já foram licitadas, então? Parte delas já foram, inclusive porque já havia obras que estavam paradas. E a gente está recuperando obras que já estão paradas. Outras, nós já licitamos os projetos. Então, os projetos estão prontos. Quando a gente tiver os recursos, a gente solta as licitações das obras. Mas a gente tem uma expectativa de já fazer uma grande contratação, grandes volumes ainda esse ano. Fernando, para deixar mais nítido aqui para a gente, nos explica o seguinte. O termo foi assinado com a anuência da Vale, um acordo feito com a Vale também. E aí explica para a gente todas essas ações que você acabou de descrever, elas são executadas junto com a Vale? Qual a participação da Vale? É só financeira na execução do projeto? É no pensar o projeto? Como isso funciona? Essa é uma ótima pergunta e é importante que todos entendam. Você tem no acordo da Vale o que foi chamado de reparação e o que foi chamado de compensação. Algumas obras serão executadas diretamente pela Vale, em especial aquelas que estão na bacia do Paraupeba. Então, uma boa parte das obras que estão na bacia do Paraupeba são de obrigação de fazer da Vale. O restante das obras, que são conhecidas obras de compensação, pelo prejuízo causado a todo o Estado, essas serão executadas pelo DR, pela CINFRA, ou por terceiros que a CINFRA venha a contratar. Nesse caso, nós vamos receber os recursos da Vale e é por isso que aí temos então que fazer as licitações para contratar as empresas para que elas possam executar. Mas como eu te disse, como esses trâmites de licitação são muito demorados, a gente já vem adiantando esse trabalho na parte de projetos e já vem conversando com empresas que já tinham contratos, estavam parados, foram parados na gestão anterior porque suspenderam pagamentos e agora a gente está renegociando com essas empresas porque assim que o dinheiro cair, a gente já consegue investir. Ótimo. Bom, secretário, para finalizar então, quer dizer que as pessoas, os nossos telespectadores podem contar com essas obras, a execução delas ainda esse ano? Com certeza, a gente está planejando dar uma ordem de início para um conjunto de obras ainda esse ano. Eu queria chamar a atenção aqui de duas obras que são fundamentais para o desenvolvimento do norte de Minas e de regiões, das regiões mais carentes do Estado. A primeira delas é a ponte sobre o Rio São Francisco. Para que você tenha uma ideia, essa ponte foi prometida por Juscelino Kubitschek. Essa ponte foi contratada na gestão anterior, mas não tinha dinheiro. Contrataram, não tinha dinheiro. A ponte nunca foi dada a ordem de início. Nós estamos falando aí de mais de 110 milhões de reais. Esse é um exemplo típico que nós estamos negociando com a empreiteira para que a gente possa ajustar esse contrato e aí, quando tivermos o recurso, iniciar a construção da ponte. E o segundo projeto que eu queria chamar a atenção aqui também do norte de Minas, que é a pavimentação da estrada Pintópolis-Urucuia. Com essa pavimentação e mais o Anel de Montes Claros e outras ações que compõem as ações de infraestrutura do norte de Minas, será possível fazer um corredor logístico que vai da 116 até Brasília. Ou seja, essa logística que é precisa para desenvolver essa região que é das regiões mais carentes do Estado. Então, é fundamental que a gente possa ter o quanto antes esses recursos em conta para que a gente possa, então, dar ordem de início nessas obras que são tão sonhadas pela população mineira e são tão aguardadas e que agora, felizmente, quer dizer, infelizmente em função de tragédias como essas, mas agora a gente precisa honrar. Honrar todos aqueles que perderam seus parentes, os seus familiares, todo o prejuízo que foi feito, honrar essas pessoas gastando bem esse dinheiro e rápido. Porque eu costumo dizer, Érico, quanto mais tempo a gente demora para iniciar as obras, são mais vidas perdidas. Para encerrar minha participação, eu queria trazer aqui alguns números, a gente está em maio, no conhecido Maio Amarelo, que é o mês de conscientização para os acidentes de trânsito. Eu vou te dar um número que em um ano em Minas Gerais, nós temos quase 8 mil acidentes com vítimas. 8 mil acidentes com vítimas. Por quê? Por causa da qualidade das nossas estradas. E sabe qual é o pior? Isso gera, isso gera para o Estado e os municípios custos extremamente elevados. As estimativas mostram que são custos difusos que a gente não captura, que podem chegar na casa de quase 5 bilhões de reais com custos de saúde, custos de perda de produtividade e todas essas questões. E, para encerrar, como a gente começou falando do Anel Viário de Belo Horizonte, nós estamos falando aí de uma média de acidentes com vítimas de quase 800 vítimas por ano. Esse número é do ano passado, 2019, 2020. Acidentes sem vítimas são 1.604. Estamos falando de 2.391 acidentes no Anel Viário de Belo Horizonte. Então, a gente precisa, sim, ajustar, a gente precisa ouvir a população, a gente ouvir os movimentos sociais, mas a gente não pode deixar que um projeto tão importante como esse não se realize. Muitas promessas já foram feitas, governadores, até presidente da República já prometeu esse anel. Hoje, a gente tem todas as condições para viabilizá-lo e a gente precisa viabilizar o anel viário, o anel rodoanel de Belo Horizonte o quanto antes. Duas questões, secretário, vamos trazer aqui ainda esse mês esse tema que foi até uma sugestão sua que você está sugerindo para a gente sobre essa questão dos acidentes. Vamos mostrar para a população entender de fato o que acontece nas nossas rodovias. Então, a gente volta com esse tema. Segunda questão, a gente fica aqui na Opinião Minas, na Rede Minas, acompanhando todas essas ações que são urgentes como você mesmo disse para trazer aqui para o nosso telespectador, para o cidadão mineiro, ok? Queria-se agradecer pela disponibilidade da entrevista, muito obrigada. Obrigado, até logo. Até logo. Obrigada você também pela companhia, uma ótima noite. Amanhã estamos de volta às 8 da noite em ponto e se você quiser rever essa e outras edições do Opinião Minas, é só acessar o nosso canal no YouTube, ele está aí na sua tela. e até logo.